Música Copa Rio Sul de Futsal começou hoje a segunda fase da competição. No ginásio Getúlio Campos Teles, em Angra dos Reis, Barra Mansa venceu o time do litoral de virada e saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final. Lucas, Luquinha, Lucas, Luquinha, Lucas, Luquinha. O pivô de Angra dos Reis, de azul e vermelho, travou um duelo de xaraz com o goleiro de Barra Mansa no primeiro tempo. Foi bonito de ver. E deu Luquinhas, que não deixou passar nada. Pelo menos não nos chutes do Lucas. Porque quando o Renan Maradona bateu, a bola desviou e entrou. 1 a 0 Angra dos Reis. A primeira etapa ainda teve essa bola na trave do Luan. No segundo tempo, a pressão foi para o outro lado. E numa bobeira na saída de Angra, Caio avançou e empatou para Barra Mansa. Sexta falta de Angra, tiro livre direto para o Luan bater. Virada de Barra Mansa. O Luan teve mais uma oportunidade igualzinha depois, mas parou no ringo. Também com um tiro livre direto, Rafael teve a chance de empatar para Angra. Mas o Luquinhas não deixou. E ficou assim. Angra dos Reis 1, Barra Mansa 2. Na partida de volta, Barra Mansa joga em casa. E só precisa de um empate para garantir vaga nas quartas de final. Acho que saiu perdendo, mas a gente mudou a postura, mudou a marcação, mudou a forma de jogar, de movimentar. E graças a Deus é tudo certo. Nosso grupo está unido, está fechado. E a gente vai em busca da classificação no jogo lá em Barra Mansa agora. Saímos daqui com uma leve vantagem, mas não tem nada definido. É jogar para vencer em casa e carimbar a nossa classificação para a próxima fase. Para avançar, Angra vai ter que vencer no tempo normal e na prorrogação. Começamos o jogo bem, né? Tendo a oportunidade até para matar o jogo no primeiro tempo. O gol debaixo da trave. O Luquinha também estava no dia dele hoje, defendeu várias bolas. E no segundo tempo não voltamos com o mesmo ritmo do primeiro. No segundo tempo o time deu uma desligada, o time dos caras vieram melhor. Infelizmente na tática mesmo, nas cinco faltas que ele conseguiu estourar, eles fizeram o gol de tiro livre e viraram o jogo, acontece. Mas lá em Barra Mansa a gente vai fazer o melhor jogo para conseguir com a vitória.